Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Muito grande é o vosso amor. O poema que apresentamos neste vídeo leva o título de A Jesus Cristo Nosso Senhor, mas nós o alteramos para Muito grande é o vosso amor, para não confundi-lo com outro soneto do mesmo autor a que é atribuído o mesmo nome. Ele foi escrito por Gregório de Matos Guerra, poeta luso-brasileiro, nascido em Salvador, Bahia, em 1636, o qual viveu 59 anos. Dizemos luso-brasileiro porque é assim que eram denominados os brasileiros nascidos no Brasil-colônia, antes, portanto, da independência de nosso país, ocorrida em 1822. Era advogado e foi considerado um dos maiores poetas do barroco, tanto em Portugal quanto no Brasil. Dito isto, vamos ao poema, que é uma verdadeira joia lírica, lavrada em versos decacílabos. Muito grande é o vosso amor. Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja fé protesto de viver e em cuja santa lei hei de morrer, amoroso, constante, firme e inteiro. Neste transe, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver, a abrandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Porém, pode ter fim todo o pecar, mas não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. MUI GRANDE É O VOSSO AMOR Para fazer parelha com este comovente soneto de Gregório de Matos, vamos a outro poema intitulado A Crucificação, tão belo quanto o primeiro, o qual foi editado por Olavo Bilac a Chico Xavier e publicado no livro Parnaso de Alentúmulo, editado pela FEB. Enquanto no poema de Gregório o homem olha para Jesus, no poema de Bilac Jesus olha para o homem. A Crucificação Fita o mestre da cruz a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobre tudo se estende o raio dessa chama que lhe mana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus, amargamente, contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os gládios da dor, as pérrima derrama, as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor E clama para os céus, em prece compassiva, perdoai-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão Os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.